Olá galerinha tudo bem com vocês e espero que sim hoje eu tô com a minha prima Amanda e hoje nós vamos fazer bolo de caneca os ingredientes são anota aí óleo duas colheres de óleo três colheres de açúcar um ovo três colheres de trigo com fermento três colheres de leite líquido e três colheres de achocolatado e tudo isso nós vamos dividir em duas xícaras então vamos lá Ronda então eu vou começando colocar o óleo agora eu vou colocar o açúcar agora vai ser o ovo é um ovo ovo milho que vai ser para nós duas agora o trigo com fermento agora nós vamos misturar 1,2,3 e misturar olha gente agora nós vamos misturar então gente nós vamos colocar o açúcar gente agora de de bem mexido ó vamos ver a caneca essa aqui é a minha essa aqui é a da Amanda agora vamos colocar no microondas por 1 minuto e 10 agora eu vou colocar meu Deus tem pedaço de pizza gente tô muito ansiosa velho agora vai comer gente agora nós vamos esperar estamos muito ansiosas mas antes do bolo terminar de ficar pronto vai logo se inscrevendo no canal ativando o sininho nas canções para você perder nenhum vídeo novo e deixe o seu like e compartilha com todos os seus amigos e eu tô muito ansiosa gente e vocês também vamos ver como é que tá já ficou pronto já ficou pronto gente tô comendo então vamos ver como é que tá já ficou pronto já ficou pronto já ficou pronto já é a minha colher eu não sei mas bora vamos provar a gente eu tô com medo então bora lá eu tô com medo também gente eu vou ver um pouco aqui bora lá gosto de lençol cheiro na verdade gente ele ficou meio mole ai vai tá muito quente mas bora provar É, tá bom Tá gostoso Tá muito bom Então essa receita deu Muito certo Gente, falo na casa de vocês Dá muito certo e é muito gostoso Então até o próximo vídeo Tchau